Olá amigos, paz e alegria em todos os corações, o caminho mais certo. Essa é uma história que aconteceu conosco, como acontece com muitas outras, nas músicas que nós recebemos da espiritualidade, dos amigos, benfeitores amigos que nos acompanham, trazendo essas mensagens, trazendo essas músicas, mostrando muitas vezes soluções para problemas que nós passamos, às vezes estamos tristes, às vezes estamos alegres e refletimos sobre isso, sobre a vida, sobre tudo que podemos refletir, procurar soluções. Porque nós vivemos, ou nós viemos na Terra, para sermos felizes, isso é fato. Ninguém vem aqui para sofrer, como muita gente pensa, nós viemos para sermos felizes, para progredirmos, para evoluirmos. Portanto, nós temos que fazer o máximo para pautarmos as nossas vidas pela alegria, pautarmos as nossas vidas pela paz, pela tranquilidade. É desse jeito que nós temos que procurar viver sempre. Contudo, todos nós, seres humanos, sem exceção, somos, vez por outra, visitados pela tristeza, pela melancolia, pelo desespero. Isso acontece, principalmente nos momentos em que problemas da vida ameaçam a nossa paz, ameaçam a nossa tranquilidade, seja essas ameaças por problemas materiais que enfrentamos, por problemas físicos, doenças, por perdas de entes queridos, por problemas espirituais que nos envolvem. Então, isso que ocasiona, muitas vezes, essas coisas conosco. Sabe aqueles momentos angustiosos que invadem nossos corações, tentando nos levar para a escuridão? E, às vezes, até nas portas que nós vamos bater, nós continuamos encontrando solidão. É desses problemas, é disso que eu estou falando, que acontece conosco, muitas vezes. Isso acontece sempre? Nem sempre acontece. A gente sabe disso, mas a maioria de nós já passou por isso, por problemas dessa natureza. Afinal de contas, a nossa fase da evolução não nos permite sermos completamente felizes ainda, conforme o Mestre Jesus disse. A felicidade não é deste mundo. E, se nós analisarmos, nós vamos perceber que ainda não é deste mundo a felicidade. Mas, um dia será. Nós temos que procurar o máximo possível tornar a nossa vivência uma vivência feliz. No entanto, nós não podemos nos entregar. Nós devemos continuar seguindo a estrada, seguindo a nossa estrada com fé, com confiança, com coragem, na certeza de que existe um Deus. E esse Deus é soberanamente justo e bom. E Ele é, sem dúvida, o caminho mais certo para nós encontrarmos a solução. Quando nós temos Deus no coração, nós encontramos a solução com mais tranquilidade para as coisas. Porque as intuições vêm, as ideias vêm para nós sairmos daquilo. Quando nós nos sintonizamos com o nosso Pai Maior. Com Deus à nossa frente, todas as portas da luz irão se abrir, com certeza. E vão conseguir trazer novamente a alegria e nos ensinar a amar. Agora, essa luz existe? Existe. Como nós chegamos nela? Dá para saber, porque a luz existe no caminho de qualquer pessoa. E nós podemos enxergá-la e ir ao encontro dessa luz. Podemos fazer isso. E como nós fazemos isso? Uma dica importante para nós trazermos essa luz para habitar nos nossos corações é seguir e praticar as verdades ensinadas pelo Mestre Jesus, nosso irmão maior, que foi o responsável para trazer para nós o seu Evangelho de amor. Então, Ele deixou o seu Evangelho aqui para nós. E com toda certeza, esse Evangelho é um farol. Um farol gigante que tem capacidade para iluminar toda a humanidade. Para trazer a luz para toda a humanidade. É o Evangelho do Mestre Jesus. É a novidade diária nas nossas vidas. É estudar e é tentar fazer o máximo para praticar os ensinamentos dEle. E foi baseado nessa mensagem, nessas reflexões, que nós recebemos a letra e a música que tem o título O Caminho Mais Certo, que eu vou cantar para vocês agora. Se te encontras tão triste, Se os problemas da vida ameaçam te desesperar, Se o desespero e a angústia te invadem o coração. Pois em todas as portas que bate, só encontra escuridão. Confia em Deus. Confia em Deus, segue a estrada, tenha fé e devoção. Pois é o caminho mais certo, a procura da solução. Confia em Deus, siga em frente, pois a porta se abrirá. Mostrando a alegria da vida, nos ensinando a amar. A luz do caminho existe, nós podemos ir. Enxergar esta luz está presente, nós temos que despertar. O caminho e a verdade para o encontro desta luz, Estão marcados na história e na vida de Jesus. Confia em Deus. Confia em Deus, segue a estrada, tenha fé e devoção. Pois é o caminho mais certo, a procura da solução. Confia em Deus, siga em frente, pois a porta se abrirá. Mostrando a alegria da vida, nos ensinando a amar. Confia em Deus, siga em frente, pois a porta se abrirá. Mostrando a alegria da vida, nos ensinando a amar. O caminho mais certo, o caminho mais certo para todos nós, como nós dissemos, é seguirmos esse farol chamado Evangelho do nosso Senhor Jesus. E como nós dissemos, nós recebemos esta música pela mediunidade de audiência, que é quando o espírito se aproxima do espírito do médium e passa todas as informações. Então, nós recebemos a mensagem num momento de reflexão, nos ligando à espiritualidade e recebendo a mensagem. E, em seguida, conseguimos, né, P por indicação, né, também, da espiritualidade, nos intuindo a transformar essa mensagem na música O Caminho Mais Certo, que nós gravamos essa música também no CD Um Lugar Feliz, Luz de Amor, no CD Luz de Amor do grupo musical Castelar. Meus irmãos, que todos nós possamos sempre trilhar o caminho mais certo. Paz e alegria em todos os corações e até a próxima.